Olá, tudo bem? Você anota tudo na sua ficha do paciente? Mesmo? Bem, espero que sim. Isso é muito, 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 muito importante. Bem, quem me acompanha, acompanha no meu blog, sabe que eu tenho lá colocado alguns tratamentos que eu fiz durante todo esse tempo aí de atendimento. Bem, meu nome é Aldemir Chaves e estou aqui para falar sobre a importância das anotações na sua ficha de atendimento dos pacientes. Tá ok? Bem, como eu falei anteriormente, lá no meu blog, o espaçoartecurar.com.br, vai estar aqui embaixo o link para vocês, tem lá o relato de alguns tratamentos que eu fiz aí no longo desse período que eu tenho. Normalmente, esses atendimentos são do período entre o final da década de 90 e início do ano de 2000, até 2004, mais ou menos. Bem, se vocês forem lá ver, está bem detalhado o tratamento, sessão por sessão, os pontos que eu coloquei, os procedimentos que eu coloquei, o relato dos pacientes, porque nós não conseguimos lembrar de tudo, não é mesmo? Então, é muito, 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 muito importante você anotar na ficha dos pacientes, até porque eles retornam. Os pacientes, depois de um bom atendimento, claro, eles retornam, ficam com você durante todo o período. É claro que a gente quer que o paciente tenha o tratamento e tenha o resultado esperado, tenha a alta. Mas, nessa vida corrida do dia a dia, nós sabemos que as coisas ou retornam ou acontecem alguma outra coisa com o paciente. Então, é muito importante anotar na ficha dos pacientes o tratamento que você executou e também, não só isso, o relato dos pacientes. Anote os pacientes, tenha essa interação com os pacientes, é muito importante, principalmente no nosso ramo de acupuntura, de chiates, essa interação paciente-terapeuta é muito importante. Essa conversa que nós temos, inicial, para saber realmente que o tratamento que você está fazendo está sendo efetivo, se está sendo eficaz, se está dando resultado, se o paciente está satisfeito com isso, realmente se ele tem confiança no seu trabalho. E você anotando tudo, claro que isso vai passar toda a atenção que você tem com o paciente para que quando ele retornar, você saber qual foi a data que ele fez, que ele veio da última consulta, qual foi o tratamento em que você fez, o que resultado você teve, se aquele resultado foi bom, se deve repetir aquele tratamento no paciente ou não. Afinal de contas, você também pode usar essas fichas para seu estudo próprio, para você, quando tiver algum outro tratamento similar àquele, nota, similar, nenhum tratamento é igual ao outro, porque são pessoas diferentes, então temos que cuidar aquela pessoa de forma diferente que um outro tratamento que nós tivemos. Tá ok? Se você gostou desse relato, curta aqui embaixo a nossa página, inscreva-se no nosso canal, siga-nos nas redes sociais, vai estar aqui embaixo falando o link de tudo isso. tudo isso. Tá legal? Meu nome é Dilma e Chaves, sou do Diretor do Espaço Articurar. Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa, entre em contato, estou aqui sempre à disposição para vocês. Um grande abraço.